A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou falar aqui pra vocês, gente, esses biscoitos aqui não são de enfeite, tá? Vocês podem pegar, podem comer. No final vocês vão ganhar os kits, né? Vão ganhar presentes aqui da Piraquê. Porque essa é a parceria, né? A grande parceria do Carnaval 2017, Piraquê e Sá de Carnavalesco, aqui no nosso Carnatruck. Eu vou começar conversando com o meu amigo Daniel Silva. Pega o microfone aí, Daniel. Daniel, tá chegando. Tá chegando no Império da Tijuca, né? Mais uma agremiação aí na sua carreira. Como é que tá esse início de trabalho lá na escola, Daniel? Tudo bem? Bom, boa tarde, mano do samba. Boa tarde, rapaziada do Carnavalesco. Olha, mais feliz é impossível. Porque, né? Vim lá do Tuti, uma escola família. E vim pra uma escola também que é super família, super gente boa. A comunidade abraçou a gente, né? A gente tá fazendo junto com o rapaziada do Carro de Som, com o parceiro Rogerinho, com a bateria, com toda a diretoria, ensaios incansáveis pra chegar lá domingo, a gente fazer um ensaio técnico perfeito. O intuito é esse, fazer perfeição. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, cara. O clima tá ótimo, a comunidade tá cantando muito bem, a bateria tá firme, a rapaziada tá fiada. É, Daniel, e é muito bacana, né? Porque, além de... Vocês vão ensaiar lá no Sambódromo, né? O palco oficial. E é num dia que, com certeza, vai tá lotado, porque depois do Império da Tijuca tem a Grande Rio, né? Que vai levar ninguém mais, ninguém menos que Vete Sangalo, né? Pro Sambódromo. E depois vem a Beija-Flor de Dinópolis, que sempre arrasta também uma multidão pra Avenida. Então, além de tudo, o Império da Tijuca vai ensaiar com a pista quente, né, Daniel? Ah, a pista quente, com certeza, e... Como diz o nosso samba, Sapucaí vai tremer, filho. Pode esperar. Agora, eu tô comendo aqui, gente, o salgadinho, o piraquê. O piraquê tem aquele monte de salgadinhos gostosos, né? Vocês tão vendo aqui os biscoitos. Agora, Daniel, fala do samba pra mim. O que que esse samba... Como é que você tá sentindo esse samba, o rendimento dele dentro dos ensaios, na naquada? Como é que tá o samba do Império da Tijuca? Bom, eu te falo uma coisa, cara. O samba é fácil. Um enredo, um enredo maravilhoso, né? O Último dos Profetas, São João Batista, poxa. Não podia ter saído um samba melhor. O samba tem uma melodia fácil, uma melodia gostosa. É fácil de aprender, é fácil você assimilar. Tem partes que ficam no ouvido, você não esquece. Você escuta uma vez e já sai cantando aquela parte do samba, né? Como aquela parte do iaô, a parte da festa junina, ela gruda. Falo pra você uma coisa. Pelo que eu tô vendo, vai ser um samba que vai chamar a atenção na avenida. Porque ele é muito gostoso de se cantar e é gostoso de se ouvir e de sambar. Meus amigos passistas, me corrijam se eu estiver errado. Agora, vou conversar aqui com a Ana Carolina e com o Marcos, né? São da ala de passistas do Império da Tijuca. A Ana Carolina ainda é tímida, né, Marcos? Ela falou que ela não quer falar. Ela tem vergonha. Como é que é a Ana Carolina? Fala aí com a gente, pô. Tudo bem? Tudo. Como é que vocês estão se preparando para o ensaio técnico domingo? Vocês estão fazendo ensaios específicos? Como é que tá a preparação dos passistas? Sim, a gente ensaia toda terça-feira, todo domingo, pra gente fazer um bom ensaio técnico nesse domingo agora. Agora, Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. Não fica em cima do muro, não, hein? Pode deixar. Ah, a ala de passista do Império da Tijuca. É a melhor da Série A? Eu sou suspeito pra poder falar sobre isso, assim. A ala, ela tem muito samba no pé, a gente tem feito bons ensaios na quadra. Quem que incomoda lá o trabalho de vocês? É o Odimar Silva. Odimar? É, com maestria. A gente tem aproveitado bastante os ensaios lá. Ah, legal. E assim, no ensaio técnico, vocês vão fazer algo especial? Vai ter uma fantasia? Ou é só a roupa de quadra mesmo? Olha, não, roupa de quadra não. Tem um figurino sendo preparado pras meninas, com pedras. É muito bonito e elegante. Pros meninos também, não fica atrás não. Também tem muita elegância. E o que vai chamar a atenção é o samba no pé e a elegância dos fascistas lá do Império. Vocês viram que ele não quer me falar, né? O que eles vão representar no ensaio técnico. O que dirá no desfile, né? Daniel, você é daqueles que gosta de vir fantasiado na hora de cantar? Ou é terninho e tranquilo? Não, meu querido. Camisa da escola, calça branca. A voz tem que estar afiada. A roupa pode ser a tradicional mesmo. Eu não sou... Cara, você imagina. Olha o meu tamanho, filho. Eu já sou grande. Tá japano, gente. Imagina a situação de um rapaz vir fantasiado. Não é nem a dar certo, né? Tá certo. Agora, vamos chegar naquele momento que a gente tá esperando, né? O Daniel vai cantar o samba do Império da Tchêco para o Carnaval 2017. A gente agradece você, a sua audiência aqui no site Carnavalesco. Fica ligado, tem mais Carna Truck ao longo dessa semana aí. Ainda tem Grande Rio, tem Beija Flor. E o Marcos e a Ana Carolina vão sambar aqui. E a gente vai curtir. Esse bom samba, concordo com você, Daniel. Se vão nos bons sambas da Série A, Império da Tchêco 2017. Aquele abraço, pessoal. Alô, Piraque! Alô, Carna Truck! Vamos embora, Carnavalesco! A gente vai fazer assim nessa boca aí, ó. Vai tremer, o samba vai tremer. Emana madeira, segura que eu quero ver. Coisa de pele, batuca ancestral. Lá vem a Sinfonia Imperial. Lá vem a Sinfonia Imperial. Lá vem a Sinfonia Imperial. E é disso que o povo gosta. Com muita paz do coração, salve o primeiro império do samba. Pisa forte, Império da Tijuca. O meu império é a voz da justiça, o morro da formiga. Canta em louvação, então me batizei em tuas mãos. Nas águas do rio Jordão, o meu império é a voz da justiça. O morro da formiga, o morro da formiga. O morro da formiga, canta em louvação. Então me batizei em tuas mãos. Nas águas do rio Jordão, o raio de luz. Raio de luz, prenuncia a vinda. A noite encantada é tão bonita. Virá, virá, ouvirá, o anjo pão vai nos guiar. O nascimento na aldeia de Judá. O emissário da esperança, o ser de luz, profeta. De muita fé no coração, sou teu seguidor. Nessa missão, deixa florescer palavras. Palavras, renascer da dor, salve o meu santo, uma mensagem é o que me traz acalanto, venho te homenagear, em verde e branco, deixa florescer, palavras, renascer da dor. Salve o meu santo, uma mensagem é o que me traz acalanto, venho te homenagear, em verde e branco, não banda, não banda, ele é o rei Xangô, caô, cabecele, vem ver, me lê, meu orixá dançando no xirê, levo na gamela o amalar, na pedreira eu vou ofertar. Iaô, Xangô é protetor, iaô, Xangô é protetor, na festa junina segue a devoção, vem esse menino pro fogo e pro baião, na sinfonia quase a bomba e viola, dança a quadrilha meu amor, chegou a hora, de pular fogueira, soltar balão, é pra lá de bom. O céu fica todo iluminado, a raia tá animado, viva São João, o meu império é, a voz da justiça, o morro da formiga. Canta em louvação, então me batizei, em tuas mãos, nas águas do rio Jordão, o meu império é, a voz da justiça, o morro da formiga. Canta em louvação, então me batizei, em tuas mãos, nas águas do rio Jordão, é disso que o povo gosta, valeu carnavalesco! Canta em louvação, então me batizei, em tuas mãos, nas águas do rio Jordão, é isso que o povo gosta, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco, valeu carnavalesco! Tchau!